Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Estamos começando mais uma trilhona de bike, naquele jeito Tem falação ali no meio de matos, estranho E aí rapaziada, bora começar mais uma trilha Estamos na trilha novamente sozinho, naquele jeito Vamos pegar uma parte ali, uma trilha extrema cara, extrema Eu não lembro onde eu saí aqui, eu acho que foi nessa parte aqui, foi aqui Trilhona fechada mano, dá até medo rapaziada Mas segura aí que a gente vai fazer ela Mano, trilhona é insana E vambora, não pode parar cara, aqui eu nunca passei Tô descobrindo agora essa trilha aqui, é muito fechada mano, no meio do mato Tá ligado, então eu não conheço, então foi um milhão Porque né, não conheço essa parte aqui não velho, nunca passei Sozinho Vocês teriam coragem? Eu tenho cara, vamos que vamos Não pode parar Trilhona é insana rapaziada Deixa muito like aí Tamo rumo a 20 mil inscritos, mas temos 19 mil a pouco tempo aí Tamo rumo a 20 mil agora Vai que a gente baixe logo logo, se Deus quiser Nossa, aqui tá bravo de terra hein Aja a perna Pareceu uma onça aqui na tapego No meio do mato, fechado Pensa Cê é louco Uma tona fechada mesmo Ao extremo Olha a areia aqui Ai, quase caindo E a gente vem passando na trilha velho Os bichos começam a correr Do nada Cê leva a cada susto Mas essa trilha aqui é bem fechada hein Fala pra vocês Bem fechadona Olha isso Olha isso aqui Mano do céu Cê é louco Olha isso Fechada Fechadona Vamos embora Apareceu uma onça aqui Já era Mas tá fechada essa aqui Quem vê Ninguém Mas não aparece não É rapaziada Tipo assim Pedalar sozinho Pra quem tá começando Se eu não aconselho muito Mas Eu pedalo aí Porque a maioria do pessoal aí Não tá sem disponibilidade De tá pedalando aí Sempre então eu pego E encaro sozinho Entendeu? Mas se você Tiver mais alguém Pra pedalar com você Sempre bom Mas Como não tá tendo ninguém Vamos embora Vamos embora sozinho mesmo Deixa eu só arrumar aqui Eu vou arrumar aqui O negócio aqui Do manguito Que saiu E rapaziada Eu vou fazendo menos corte possível Tá? Nos vídeos Pra ficar da hora Então eu peço pra vocês Que tenham paciência aí E se embora Vamos embora Passando uma fechada ali Você é louco Vamos embora Então vamos embora aí rapaziada Pegando aquela trilhona A gente vai acelerar um pouquinho o passo Porque estamos longe um pouquinho da trilha Vamos curtindo Vamos comer poeira A arminha de choque está aqui Preparada Caso precise usar A gente usa Vamos embora Parece que vai chover Tempo está fechando Vou colocar na marcha pesada aqui E vamos embora Olha o poeirão Chama Nossa vamos comer poeira Ai 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 Segura Nossa senhora Nossa senhora Balança muito mano Tomara que não tenha nenhuma surpresa no meio das trilhas Porque vocês estão ligados que Cada trilha que tem Sempre aparece alguma surpresa né mano Tomara que não tenha Tomara que seja de boa Não tenha nenhum cachorro Nenhuma onça Nada E simbora Olha aí ó Vai caramba Fica meio ligeiro Porque eu não posso cair Cara Vocês sabem que queda de bike Você se quebra E eu não posso cair não mano Porque Eu vou sozinho No meio do nada Imagina Cai e quebra alguma coisa Lascou Tem um cachorro lá em cima mano Não sei se é um cachorro Não sei o que aquilo lá Eu acho que não é não Tá aparecendo Mas acho que não é não É rapaziada Na trilha sozinho Você tem que ficar atento com tudo né cara Porque Você tá sozinho É simplesmente isso Você tá sozinho E é isso Deixa eu puxar o negócio aqui da GoPro Olha aí Eu levando um tombo aqui já mano Levando um tombão aqui já E é isso rapaziada Se você tá sozinho Tem que Se cuidar mano Cuidado dobrado Porque Sozinho no meio do mato Confesso pra vocês Que dá um pouquinho de medo sim Falar pra vocês que Ah Não dá Nenhum tipo de medo Pode pegar sozinho Eu vou tá mentindo pra vocês também né Mas Vamos embora Medo o que fi Chama É mais aquelas onças amarelas Tá ligado Tem bastante Mas difícil aparecer Também Entendeu Aqui é bastante Movimentado Então raramente Isso acontece E é mais isso rapaziada Fazendo pedal Pra quem acha que Não cansa Subida É isso que pensa mano Cansa demais Só que a gente não para Eu não sei mano Negócio de trilha Negócio é muito louco rapaziada Vicia Demais Falar a verdade pra vocês E eu gosto muito Melhor tá no meio da natureza Do que Em meio a muita gente falsa Entendeu Então Eu acho que eu troco pessoas Pela bike Muito melhor Não tem decepção E é você e você Né Simplesmente isso rapaziada Mas Vamos aí mano Pedalando Falta um pedaço ainda Não sei se vai chover Também nublado Mas eu acho que não E rapaziada Muitos vão falar Ô louco garra Mas você tá pedalando sozinho No meio do nada Falar pra vocês rapaziada Que Eu pedalo sozinho cara Você vai esperar pelas pessoas As pessoas nunca estão dispostas Ou inventam desculpas Ou as vezes não dá Ou as vezes é falta de tempo Ou as vezes não quer mesmo Não sei E aí Eu não vou ficar sem pedalar cara Aí eu pego a bike Faço minhas trilhas Faço meus treinos Venho mais pra curtir a natureza mesmo Dá uma desestressada na cabeça Que vocês sabem né mano Rotina De mercado Correria dia a dia Não é fácil Mas a gente veio pra desestressar Curtiu um pouco a natureza Curtiu um pouco essa vibe Porque é muito bom Você tá em meio a natureza E meio em nada Assim sabe É top Mata é fechada É Fechadona Vocês podem ver Fechada é demais Só que A gente pega e vai Não espera por ninguém E uma dica que eu tenho pra vocês Não espera por ninguém não mano Vem fazer umas trilhas aí Mas vai em lugar que você conheça Que seja um lugar Que alguém Ou familiar Ou alguém conheça Caso aconteça alguma coisa Você tem uma Segunda opção Né E vamos embora rapaziada Vou colocar um pouco a A vista pra vocês no guidão aqui E vamos embora Sem conversa Vamos acelerar A milhão hoje Vamos chamando Esse vídeo não vai ficar muito longo Porque tem gente que não assiste Não assiste até o final Assiste mais a começão aí E pra não ficar muito extenso também Né rapaziada Mas vamos simbora Chama Chegamos a porteira Tirar uma foto Nessa porteira aqui Mas é meio louco Na cabeça Paramos aqui ó Na porteira Pra tirar uma foto Aqui da Baikona Estamos aqui mano No meio do nada Vamos continuar Nossa trilha aí Rapaziada Porque tem Chão ainda pela frente aí Pra tá Fazendo E bora nessa né Pegar a Baikinha aqui Vamos comer poeira de novo Tá vindo uns carros ali E é isso mano Pra esperar abaixar um pouco A poeira ali Porque nossa Não dá não hein Poeirona dessa aqui Fih Isso é louco Deixa o pião sem ar Esperar dar uma abaixada Aí Fechou Simbora Deixamos nada pra trás Não Não Tudo ok Vamos aí Simbora Continuando Nossa trilha Vou acelerar Um pouquinho o passo Ó o areião Que já começa Já os areião Brabo Vamos aqui Vamos Nossa O areião Brabo aqui Rapaz Vai Olha O areião Chega para a Baik Nossa senhora Que sofrimento Bike lotou de terra Fih Embaixo Eita Quase levamos o chão Então rapaziada Às vezes você deixa de pedalar Porque muita gente não quer ir Ou tudo mais Olha de onde a gente veio Lá de cima Tamo longe hein Você é doido Então às vezes você deixa de pedalar Porque Você não tem companhia pra ir com você E tudo mais E aí você deixa o pedal passar né mano Não começa Não faz seus treinos Tudo mais E o dia vai passando E você sem treino Esperando por alguém Às vezes você pode ficar até um mês Dois meses esperando por alguém E a bike parada Então por isso que eu vou sozinho Porque se eu for ficar esperando por alguém Fih Esquece Vou ficar Vou morrer esperando Então não dá não cara Encaro sozinho Mesmo tem um cisco De pedalar sozinho Mas Fazer o que né mano Vamos encarar o cisco aí E Rapazagem local né mano E é isso Mais isso rapaziada Mas eu gosto demais de pedalar Tô pedalando bastante E a rapaziada Pode falar Ô Gal Mas você tá É Colocando os carros vlog Os conteúdos de carro Aí misturado com os bike Bike vlog Tudo mais As trilhas de bike As trilhas Ah tem pessoal que curte né mano Que vai chegar no canal aí Por conta das trilhas Mas pra diferenciar também Mas eu não parei com os projetos Tô esperando chegar os projetos no polo Pra gente continuar aí os projetão Vou pintar o painel de caramelo em casa Tô esperando chegar aí Os projetinhos novos aí Que vai ser lançado no polo Então enquanto isso A gente vai se virando no que dá né rapaziada Então é isso Mais uma trilhinha aí Sendo feita de bike Daquele jeitão E a trilha vai longe aqui hein Os caras tão desmatando tudo aqui ó Lugar Fala pra vocês Foda hein Então é isso rapaziada Espero que vocês curtam demais aí O rolezão de bike Parece que tá vindo um carro ali na frente ali Aí vai comer poeira de novo mano Ah não Aí é foda Pueirona mano Nossa senhora rapaziada Agora a poeira cobriu Esperar um pouco mano Ela passar Porque Se não dá não Você é doido Então é isso rapaziada Eu acho que já deu uns 10, 15 minutos aí Eu não sei quanto a gente deu de vídeo Mas já deu uma trilhinha boa Se vocês quiserem algumas trilhas Uma trilha completaça Mais trilhas Mais lugares que eu conheço Vocês deixem também nos comentários Que eu vou estar trazendo Os vídeos baseados no comentário de vocês Não sei se vocês estão curtindo pra caramba Então eu preciso saber Olha a poeirona pra trás Meu pai do céu Então é isso Tamo junto é nóis E vamos seguir a trilha Se Deus quiser vai dar tudo certo Caso aconteça alguma coisa A gente volte aí com os vídeos Demorou? E se vocês quiserem mais vídeos assim Completar essa da trilha Vocês deixem nos comentários Que eu vou estar trazendo O vídeo pra vocês Demorou rapaziada? Então é isso Tamo junto é nóis Obrigado por tudo Fui mesmo Olha isso rapaziada Olha essa mata fechada Nossa senhora Fechadona Mano do céu Ai caramba Nossa senhora Por o pneu não Pelo amor de Deus É brava pra gravar hein Fechada Nossa senhora Olha Meu Deus do céu Ai areião Passamos Nossa senhora Vai Chama Ai areião Quase Chegamos A Chama